Eu posso colocar alguns casos típicos que tem padrões parecidos, então assim, são padrões muito semelhantes. Então, vou colocar um caso aqui de uma mulher, vou pegar o foco ainda com uma mulher, tá? Que tem a queixa que o marido está muito distante dela. E aí, quando eu pergunto o que ela espera do marido, ela fala, ah, eu espero carinho, amor, segurança, afeto, presença. Então, ele é muito distante, ele é muito, ok, só de pegar essa queixa, eu já tenho uma noção do que ela está buscando no homem. Eu falei, então, o que é um homem para você? Ah, um homem é para me dar tudo isso aqui. Então, segurança, carinho, afeto, tá, tá, tá. Aí, eu faço uma pergunta para você, isso aí é o que realmente um homem deve dar? E a mulher, ela deve dar o que, então, para o homem? Eu perguntei também para ele, você vai dar o que para ele? Ah, eu estou lá, eu amo ele, eu fico presente, eu faço as coisas, e aí, com um tom de voz meio estranho. Então, já deu para perceber que uma, pela dinâmica, assim, ela vai para receber e tem pouco para dar. Isso já não dá uma dica? Isso aqui, ó, lei do equilíbrio, do dar e receber, essa relação é saudável? Bom, então, eu pedi para ela colocar, coloque essa relação, deixa eu ver como é que você vê a relação entre você e seu marido. E ela falou, pronto, é assim que eu enxergo, tá vendo? Eu estou indo atrás dele, a minha sensação, estou sempre assim, ele fica muito longe, ele não chega perto de mim. É assim que eu sinto. E aí, o tom de voz, aí é muito interessante que eu utilizo muito uma série de outras informações, o tom de voz, o jeito, como fala e assim por diante. Era um tom mais infantil, uma queixa infantil. Falei, opa, isso já está me dando uma dica. Mas eu fiz um recurso que é o seguinte, eu falei para ela assim, e se você se aproximar? Aí, eu peguei o bonequinho dela e coloquei mais próximo. Tipo, se você se aproximar dele, o que é que vai acontecer? Quer ver como é que eu pus a imagem? Então, eu peguei o bonequinho e coloquei mais próximo, não era a queixa? Então, eu falei assim, o que aconteceria se você se aproximasse dele? Aí, eu pus o elemento que representa ela mais próximo do marido. E aí, perguntei, o que ele faria quando você se aproxima desse jeito? Na sua ideia, na sua mente, o que acontece? Como é que se enxerga isso? Na hora que você se aproxima? Ah, então, ela pegou o bonequinho azul e posicionou. Quer ver? E aí, olha o que ela fez com o bonequinho do marido dela, o representante do marido. Ela colocou mais longe e falou assim, e se eu me aproximo demais, a sensação é que ele vai virar as costas para mim. Então, ele vai me abandonar, eu vou ficar nesse lugar. Então, ele não me ouve, ele não presta atenção nas minhas necessidades. E se eu me aproximo, ele se afasta e corre o risco até de ele virar as costas para mim. Falei, ok, deu para entender. Bom, você está entendendo essa dinâmica que eu estou colocando aqui? Você está vendo o que está acontecendo? Se você estivesse no meu lugar, por exemplo, o que você pesquisaria? Porque essa mesma mulher passou por um outro constelador que falou assim para ela, é, está vendo, realmente esse relacionamento não está bom, o seu marido não presta atenção em você. É, então, essa relação não está legal, né? Porque olha só como o seu marido é. Ele não olha, ele não te ama, ele não sei o quê. Isso aqui foram falas de uma consteladora que ela buscou. Eu, quando escuto uma coisa dessa, eu imagino que essa consteladora também deve ter uma série de problemas e não se tratou, né? Porque ela deve ter jogado os problemas dela aí, né? E se eu fosse supervisor dela, eu ia perguntar, escuta, como é que você se relaciona com os homens? O que é uma relação saudável? Porque ela não percebeu nada do que está acontecendo. E você, será que você já sacou o que está acontecendo aqui? Pois eu vou te dizer o que eu pedi para ela fazer. Eu falei assim, ok, deixa eu dar uma investigada nisso aqui. Aí eu pedi para ela colocar o pai e a mãe dela para ver o modelo de casal que ela tem e a criança dela, a criança, o lado criança dela, como é que ficava nessa relação? E olha só o que ela posicionou. Bom, eu descobri o segredo que está por trás desses problemas do relacionamento de casal. E você já percebeu qual é o motivo dessas queixas? De onde vem essa dinâmica? Se você prestar atenção nessa imagem que ela colocou, que é a imagem dos pais dela, dos pais e ela. Dá uma olhada nessa relação. A relação de casal é uma relação saudável? Não, né? Porque um daqui, o outro está longe. Está longe. Olha só que interessante. Então, o modelo que ela tem de relação de casal não é um modelo de proximidade, de harmonia, de tranquilidade, de um mundo saudável. Já é um problema sério. E aí, olha o que ela fez com o bonequinho da criança dela. Ficou perto de quem? Da mãe ou do pai? Ficou perto do pai. E olha só, nessa história, se você conseguir entender essa dinâmica, é assim. A criança geralmente busca quem? A mãe. O que a mãe faz em relação a ela? Se você tirar o pai, para de olhar para o pai. Só vê a relação entre a mãe e a criança. O que aconteceu? A mãe está de costas para a criança. Lembra que ela falou, quando eu chego perto do meu marido, se eu forçar a barra, ele pode virar as costas? Adivinha quem foi que virou as costas quando essa criança foi buscar as suas necessidades básicas da mãe? Mãe, eu preciso de você, eu quero que você me veja, eu quero que você me dê carinho, afeto, atenção, presença, amor, segurança. Isso é tudo de mãe, né? Quando ela forçou a barra, a mãe virou as costas. Então, o que ela fez? Ela encontrou isso aonde? No pai. Só que aí virou uma confusão dentro dela. Porque ela associou o masculino com aquele que vai dar as necessidades infantis, as necessidades básicas da vida. E aí, eu faço uma pergunta, quem é que casou? Foi o lado adulto ou o lado criança? O que ela busca no homem? Ela busca no homem o que ela foi buscar no pai, aquilo que a mãe não deu. E aí, o pai deu, só que isso é de mãe, então ela tem um vazio de mãe. A dor dela, o sofrimento dela é de mãe. E aí, quando ela vira adulta, ela busca nos homens o que? O que a mãe não deu. Então, ela vai como adulta ou criança? Criança, pergunta se isso vai dar certo. É óbvio que não, né? Bom, mas aí eu mostrei o que estava acontecendo na vida dela, qual é a origem do problema. E aqui você já tem um caminho para percorrer e trabalhar com ela, para desidentificar a história do marido com mãe e ver essa relação infantil que aconteceu aqui atrás na vida dela no passado. Deu para entender essa dinâmica? Viu como ficou muito claro para pesquisar as histórias? Agora, se ela caísse na conversa lá da primeira consteladora que ela fez lá, assim, Ah, então, o seu marido quer um problema, ele não olha para você, ele não dá valor para as suas necessidades. A questão é que quem deveria cuidar da criança dela? O marido? O pai? Ou ela? Adivinha, vai? Vamos ver se você já descobriu. Ok, uma boa jornada nessa semana da análise sistêmica. Amanhã tem mais. Tchau. Tchau.